Portugal está a ficar conhecido como o país unicórnio, pois já vai em sete o número de empresas avaliadas pelo menos em mil milhões de dólares. O Falar Global foi conhecer algumas destas empresas com ADN português, que apostam em tecnologia e contribuem para o crescimento económico do nosso país. Não fazem parte do mundo encantado, mas rapidamente dominaram áreas como a moda de luxo online, o trabalho remoto, a detecção de fraudes bancárias ou os cuidados de saúde à distância. Estas são algumas das áreas de atuação de startups portuguesas que alcançaram o estatuto de unicórnio, o termo usado para definir empresas avaliadas em pelo menos mil milhões de dólares. Uma dessas empresas é liderada por José Neves, um multimilionário nacional que fundou o primeiro unicórnio português. Com muito orgulho digo que a Farfetch nasceu em Portugal e no Reino Unido. Aliás, quando fizemos o IPO, temos a bandeira portuguesa em frente ao New York Stock Exchange. E temos em Portugal cerca de duas mil pessoas, mais ou menos, a trabalhar. A grande maioria da tecnologia que nós desenvolvemos e nós somos uma tecnológica, portanto, o coração da empresa, digamos, posso dizer, está aqui em Portugal. E, portanto, a Farfetch é uma plataforma, uma plataforma digital que conecta lojas, conecta designers de moda de gama média alta por todo o mundo. Portanto, temos parceiros em 50 países, a consumidores em mais de 190, portanto, para quem gosta de moda, é uma forma de poder viajar nas ruas de Milão, de Nova Iorque, de Londres, sem sair de casa. Depois da Farfetch, seguiram-se muitas outras startups, como a OutSystems, que é a líder de mercado no desenvolvimento de um novo tipo de software, que usa uma linguagem de programação simples. Outro caso de sucesso é a TalkDesk, que desenvolveu uma plataforma para as empresas personalizarem o atendimento telefónico aos seus clientes, ou a Remote, direcionada para os chamados, nómadas digitais, pessoas que trabalham remotamente a partir de diferentes partes do mundo. Para chegarem até este estatuto, tiveram de passar por várias rondas de investimento, que só foram possíveis devido à aposta em produtos ou serviços inovadores. Tem de ser empresas que resolvam problemas que existem, que tenham uma forma de os resolver inovadora, tecnológica ou não, em algumas áreas não é tecnológica, mas na maioria sim, muito ligadas à tecnologia, e que de facto seja uma área que faça falta ao mercado e que venha a enriquecer a economia. Dados da Startup Portugal indicam que atualmente há sete unicórnios portugueses, avaliados em 36 mil milhões de euros, o equivalente a 18% do PIB nacional. De acordo com um estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que traça um novo paradigma para a economia nacional, é necessário apostar em empresas inovadoras para escapar à baixa produtividade e aos baixos salários que a economia nacional se encontra há várias décadas. A Ambabel, uma aspirante a unicórnio que desenvolveu uma plataforma que combina inteligência artificial e tradução humana, é um exemplo de inovação. Lidera um consórcio que inclui dois unicórnios portugueses, várias Startups e instituições de referência, que vai investir 78 milhões de euros na criação do maior centro de investigação para a inteligência artificial responsável. Dado que a empresa artificial tem a ter um impacto que agrega a maior sociedade, como é que criamos infraestruturas e produtos que, no fundo, garantam que essa empresa artificial vai ter um impacto positivo e não negativo? E isso vai ajudar o crescimento da empresa? Sem dúvida. São 210 novos postos de trabalho que vão ser contratados em Portugal, 21 produtos que vão ser produzidos. A expectativa é que haja 250 milhões de exportações nos próximos cinco a sete anos. Em Portugal, há mais de 2 mil Startups. Estima-se que temos mais unicórnios que Espanha, Grécia e Itália juntos. E o rápido crescimento destas empresas posiciona o nosso país como um polo tecnológico a nível global. O sucesso destas empresas tecnológicas é atribuído ao talento e à forte aposta nos mercados externos, fatores que contribuem para captar investimento e aumentar a notoriedade de Portugal no mundo. A imagem é a do António Nolasco, Marta Riberda Silva, Falar Global. Pedro Branca, os unicórnios portugueses desenvolvem e promovem as empresas portuguesas no mercado exterior em termos de tecnologia. Agora, em termos económicos, o retorno que podemos esperar destes unicórnios é também muito significativo para a nossa balança de pagamentos, por exemplo? Quer dizer, muitas vezes estes unicórnios têm ações e têm centrais de operações em Portugal. Acontece muitas vezes. Não são todas, mas muitas delas têm. E a atividade económica que geram chega a atingir um número bastante substancial. Ou seja, estes unicórnios têm uma dimensão enorme, têm uma presença muito ativa na sociedade portuguesa, são veículos promotores e exportadores do nosso talento, da nossa capacidade de criar valor, e são fundamentais numa estratégia que se quer para Portugal, de entrada numa estrutura produtiva de criação de mais valor acrescentado, que nos permita sustentar uma convergência económica que depois sustente a convergência social com o resto da Europa. Mas uma pergunta que a gente está lá em casa seguramente lhe quererá desde já fazer, é perceber se a aposta em tecnologia, porque é manifestamente uma aposta ganha, só se aplica a empresas da nova economia ou em setores tradicionais, estes unicórnios também podem aparecer? É, quer dizer, quando nós, por exemplo, pensamos na questão da Farfetch, não é? A questão da Farfetch é a venda de artigos de vestuário e de luxo. Não é propriamente um setor que, em termos de objeto de comércio, seja disruptivo. Não se criou ali um novo produto, no sentido, se calhar, mais abrangente do termo, que fosse disruptivo de muita coisa. O que aconteceu ali foi realmente um desenvolvimento do modelo de negócio e de uma distribuição deste produto que foi bem gordista e que trouxe, de facto, alto valor acrescentado e teve o sucesso, todos sabemos. Pedro, já voltamos à nossa conversa, mas agora no espaço dedicado aos atratos de Portugal, vamos perceber como é que tem estado a evolução do nosso tecido empresarial em Portugal. Em 2020, havia mais de 1 milhão e 300 mil empresas em Portugal. 99,9% são de pequena e média dimensão. As PME têm menos de 250 pessoas e não excedem 50 milhões de euros de volume de negócio anual. As pequenas e médias empresas empregam mais de 3 em cada 4 trabalhadores. Em 2020, eram quase 3,3 milhões de pessoas. Em 2020, Portugal era o quarto país da União Europeia com empresas mais pequenas. Em 2020, as pequenas e médias empresas geraram 61% do total da riqueza gerada pelas empresas. Foram quase 64 mil milhões de euros. As grandes empresas têm, em média, o dobro da produtividade das pequenas e médias empresas. Pedro, e quanto aos constrangimentos que, por vezes, se ouvem falar relativamente ao desenvolvimento e ao crescimento das nossas empresas? É, de facto, notório? Há qualquer coisa que tem que ser feita e tem que mudar? Há muita coisa que tem que mudar, que devia ser feita. Portugal, por exemplo, tem vários problemas estruturais em vários níveis. Por exemplo, em termos de mão de obra qualificada, Portugal ainda é a economia da Europa com maior porcentagem de trabalhadores entre os 25 e os 65 anos, sem o secundário completo. Por exemplo, isto na parte da qualificação. Na parte fiscal, Portugal, em 2000, a taxa de imposto sobre as empresas estaria dentro da média da Europa. Nos últimos 20 anos, aquilo que vimos foi a maior parte dos países diminuírem essa carga fiscal, mas Portugal não acompanhou. E hoje temos das maiores cargas fiscais da Europa, que também desincentiva o crescimento das empresas, até porque essa própria carga fiscal é progressiva. Ou seja, quanto maior for a escala, quanto maior for o lucro, maior será a taxa marginal de imposto, por causa da derrama, etc. Nós temos problemas, por exemplo, ao nível da administração da justiça. Nós conseguimos resolver a demora da justiça no criminal, no civil, mas, por exemplo, no administrativo e nos conflitos que as empresas têm com as entidades fiscais, por exemplo, nós temos um tempo médio processual que ultrapassa os mil dias, é dos piores do mundo. Ou seja, nós temos um conjunto de problemas estruturais em Portugal que devemos atacar para criar um ambiente de criação de empresas, de ganho de escala de empresas, que nos permita realmente crescer e às nossas empresas crescerem também. E agora se dá-semos um salto ao empreendedorismo, às incubadoras, às startups, termos agora tão golosados e tão falados? Portugal tem feito um esforço muito grande nos últimos anos, em termos de criar alguma fiscalidade adequada, por exemplo, agora ao regime dos nomes das digitais, por exemplo, ou criar também parques que possam acolher essas startups, espaços de trabalho comum em que essas empresas têm poucos recursos ao princípio e possam ir e possam criar. Esses espaços de cocriação também favorecem ambientes interessantes que podem criar sinergias entre pessoas que têm as mesmas ideias, têm as mesmas vontades e os mesmos incentivos e as mesmas ambições de crescer e criar novos modelos de negócio. São condições favoráveis que nós temos proporcionado a essas empresas, que podem ser expandidas até para regiões do interior, que em alguns casos de sucesso foram feitas, podem ajudar também à coesão territorial, que é um dos problemas que Portugal tem, e nesse sentido é continuar nessas apostas, com essas políticas e continuar a crescer para que estes unicórnios que nós temos falado ultimamente não sejam só 6 ou 7 e possam ser 20, 30, 40 e a subida. E assim conversámos com Pedro Brinca, que aqui deixou uma mensagem muito séria. Muito obrigado por esta participação. Obrigado por o convite. Obrigado.